Saí de Ponta Poã Embarquei num vaporzinho Com destino a sanção Pra rever a Paraguai Dona do meu coração Navegando velozmente No rio Ane da Bahia Passei em Porto Casado Porto Sastre e Guarani Um ano mais me aproximava Da capital Assunção Saudade de minha amada Me feria o coração Sobre o rio Paraguai Onde há beleza em serra E tão bela a natureza Como o céu de minha terra De pilar Porto Pinhaço Regressei a minha pátria Trazendo de ascensão Minha linda Paraguai Meu amor, minha paixão Joia rara, preciosa Por quem sonhei e vivi Ilumina a minha vida Meu grande amor, Guaranê E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.